Olá meninas, bom dia! Hoje eu vou fazer mais um vlog, não sei porquê, não sei se tem nada de interessante, mas eu tô saindo de casa daqui a pouco, vou pra academia, me encontrar com o Paulo, começar com ele, fazer as unhas, e eu vou ver se eu vlogo alguma coisa pra vocês. No momento eu ainda tô aqui em casa, são 10h21, eu me acordei já desde as 7h30 pra parar o Vinícius, pra ir pra creche, e eu tô aqui na minha luta psicológica pra ver se eu crio coragem de levantar o bumbum dessa cadeira e sair da internet aqui, ó. Tô louca, tô ficando louca com as coisas das... Eu disse pra mim mesma, Dirlânia, vai pra academia só pra tomar um café. Aí chega lá, quem sabe, né, eu criei coragem e malho também. Vou devolver o CD na biblioteca também, porque eu vou pagar 7 euros pelo DVD, porque eu passei mais de 3 semanas ou um mês que eu não fui devolver. Eu devolvi tudo e esqueci um. Vou ter que ir agora pra ir lá pra pagar, são 7 euros. Vou deixar de ser desorganizada. Ontem, a recepcionista lá do ginecólogo me ligou, né, porque eu troquei agora o meu diafragma recentemente, e ele disse que depois de um certo período a gente tinha que fazer um controle. E eu tá bem, já tinha combinado, vim na minha agenda e tudo, que teria sido ontem, e eu não fui. Ela me ligou, a senhora esqueceu que a senhora tinha um apontamento, eu disse, meu Deus, de novo, já segunda vez, né, porque quando eu fui trocar o diafragma também tinha esquecido. Eu fui lá, ela disse, não, não é hoje, é daqui a 1, meu Deus, então já coloquei o remédio, né, porque tinha que tirar o velho, é tipo, acho que era um remédio de aborto, sei lá o que era. Eu sei que me deu um remédio pra colocar dentro, pra descer o antigo diafragma, e ele colocou. Eu sei que... O que é que eu tava dizendo? Falo demais, porque eu acabo esquecendo. Aí sim, eu tava dizendo que eu sou muito desorganizada, mas quem sabe um dia eu aprendo. Mas enfim, gente, esse negócio de organização, sinceramente, não foi incluído no meu DNA. Até parece que eu vou de viagem, mas eu tô indo pra academia. Roupa básica, pretão, chá, minha jaca, uma banana, o CD pra devolver e minha bolsinha básica. Pronto, eu fui, tchau. Negra não, raça negra. Tem umas músicas deles antigas que eu só sei cantar se começar a tocar, né? E eu acho que eu vou... É tão bom você escutar as músicas antigas, aquela que lembrou bem a teu período de juventude, aquele período bem legal, gostoso que você viveu. Traz uma sensação tão boa, ó. Eu acho que a música, ela deveria ser incluída, talvez até tenha, como uma terapia de... pra pessoas depressivas, ou pessoas... Não que eu seja depressiva, mas é porque eu tô normalmente com um bom humor. Não sou aquela que grita... Não, eu sou a pessoa que, entendeu? Normal, né? Nem é demais, nem é de menos. Normal. Então, pois é, eu acho que a música, ela ajuda tanto, assim, a você tá bem consigo mesmo, bem com o mundo. E depende da música, né? Tem umas músicas que... Ah, Maria. Tipo, tinha uns que meu irmão escutava, que ia dizer, meu Deus, que eu vou pegar o revólver, que não sei o quê, eu vou... Eu fiquei, não sei o quê, pra lá, 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 lá. Eu fiquei, não sei o quê, pra cá, Então, graças a Deus, ele não escuta mais essas músicas. Mas, gente do céu, por favor, observa as músicas que eu só estou escutando. Sempre coisa positiva. O Vinícius tem uma, que é esse daqui, ó, é do Cocos Nus. Tem o filme dele, saiu o filme, o primeiro filme que saiu dele, nós já fomos assistir, e tem o CD do Cocos Nus. Gente, as músicas são super pra cima. É aquela que eu sempre fui cantando com o Vinícius, e ele canta várias músicas, ele gosta das músicas. Mas, esse aqui, a gente canta com tanta vontade, sabe? É tão bom. É lindo demais. Se vocês entenderam, se vocês morarem aqui, vocês entenderem alemão, é muito bom pra criança, pra você também cantar. Nós somos brasileiros, que temos muito essa ligação com música mesmo. Tipo assim, o Claus. O Claus, ele já escuta rock and roll. Eu sei que, eu fico perguntando, e isso super, assim, anima ele, ele consegue correr com rock and roll, ou então, quando ele está dirigindo, ele gosta daquele rock bem pauleiro, que a pessoa não entende uma letra do que está cantando. Mas, pra ele é bom, assim, né? Pra ele, dá uma coisa boa. E daí, eu fico pensando, outro dia eu estava escutando também rock and roll, não é tanto o que ele está dizendo, é também as batidas. Outra coisa com relação à música, eu estou falando assim, gente, porque se eu tentar juntar tudo, eu não consigo. Eu estou aproveitando, estou dirigindo, estou lembrando. Outra coisa que é muito interessante com a música, eu faço assim, quando eu vou dormir à noite, aliás, quando eu vou pôr o Vinícius pra dormir, eu sempre coloco ele... Ixi, agora como eu vou fazer? Fechei aqui o trânsito. Eu sempre leio um livro com ele, né? Antes de... Na cama mesmo, a gente lê o livro. E, durante a leitura, a gente está escutando o Mozart. E ainda tem o tempo pra cantar. E eu só peço a Deus, um pouco de malandragem. Só um pouco, gente... Posso ver um... Salve. Pô, eu mesmo estou testando esse novo... Selfie-stick. Um fio. Vou comprar. Vou comprar esse aqui. Adoro. Isso é super. Então, eu compro esse com fio, tá? E, ó... Madonna! Eu não tenho uma bíblia, mãe. Eu acho que... Eu acho que ela vai ver o de André. O Schenk. Vai nos vestes. Vão de bar. Acabei de encontrar aqui um selfie. Um pauzinho pra fazer um selfie por 5 euros. Vou comprar pra minha irmã também. Os ovos. Cheguei aqui na návera de estúdio. Eu vou lá fazer meus unhos de gel. Aqui estão as cadeiras. Eu vou morrer na flor. Se eu não tivesse tanto sapato, eu compraria isso. 9 euros. Não, mas já tem muitos. Mas tá com um pouquinho. Não gosto de falar de compras nos meus vídeos, mas hoje eu comprei. Eu faço ainda, talvez, ainda irem fazer vídeos de compras. Mas, assim, não é que eu sou muito fã. Mas, como eu tava dizendo, eu comprei esse aqui pra colocar no meu carro, já que sempre me inspira. Como eu falo muito, eu penso muito quando eu tô dirigindo, aí eu decidi comprar esse aqui porque eu tenho um. Só que ele fica se soltando. Aí eu tentei comprar outro de R$29,90. Não sei se vai funcionar bem, mas vamos testar, né? Se não funcionar, eu devolvo. Já morei aqui nessa rua e lá no fundo do Castelo. Era ótimo morar aqui porque tem as lojinhas, né? Então, pra devolver CD, você devolver aqui, ó. Ó, então, livro aqui. Minha biblioteca de uma entrada tem esses armários aqui, ó. Pra você guardar a sua jaqueta ou as suas coisas que você tem. Ai, parece que eu tinha um infarto. Meu Deus do céu. A mulher queria que eu pagasse 12 euros pelo atraso do DVD. Ontem eu tinha ligado e disse que não podia vir. Ontem era 7 euros. O estacionamento é reservado pra deficientes físicos, pra família, mãe com carrinho. E tem uns locais também que tem até estacionamento reservado pra mulher. Mas no meu trabalho tem, vamos achar pra vocês. Minha casa é um jardim de infância. Aqui na porta, o que é que tá? Vamos fazer uma pausazinha, né? Alguém trouxe algum lanche? Nada? Então, vamos procurar. Cega uma espada bem grande. Procura, Vini. A Estela querendo carregar o Bob K. Isso, mãezinha. Isso, mãezinha. Carregando uma na mão, na barriga, outro no pensamento. A gente não faz por amor, meu Deus. É muito amor envolvido. Ninguém sabe. Vamos procurar eles. Vamos procurar eles. Vamos com a Milez? Tapfen.